Vamos falar de uma aventura náutica, não é? Quando falamos do Ulisses, que vai ser uma das personagens desta história, estamos a falar de uma aventura que sabemos que durou anos e anos, mas não nos alonguemos. Ulisses, como sabem, é o fundador mítico de Lisboa. Considerado o fundador mítico de Lisboa, vem a palavra holicipo justamente por causa disso. E, para dar assim um contexto geral, porque eu sei que já tivemos, ao longo das várias atividades sobre os mitos, e levanto-se para aqui, já tivemos a oportunidade de conhecer a história, especialmente da Odisseia, bastante bem. Por isso, vou passar por ela brevemente, só para conseguirmos ter um cenário onde construir a nossa história. Por isso, como é que começa toda esta grande peripécia? Ela começa não tanto com a Odisseia, começa com um livro que vem antes, que é a Ilíada. E a Ilíada, o que ela vai retratar é a Guerra de Troia. Que, como já sabemos, aquele acontecimento que está na sua origem, é o rapto de Helena por parte de Paris. Vou resumir muito. Helena é raptada e é levada para Troia. O marido de Helena, chamado Menelao, obviamente não fica satisfeito com isto, pede ajuda ao seu irmão Agamemnon, e o que ele faz é convocar todas as cidades-estado gregas e encaminham-se todas para uma guerra que acaba por durar 10 anos. A Guerra de Troia é muito, muito longa, com imensas peripécias, e só termina com aquilo que é quase o símbolo de toda aquela guerra, que é o cavalo de Troia, que por acaso foi ideia de Ulisses. Constrói-se um cavalo, o cavalo consegue-se entrar, consegue que o cavalo entre nas muralhas, saem de lá todos os gregos, é uma assassina terrível na cidade, e acaba, para simplificar, acaba aí a Ilíada. A Odisseia, que é aquilo que nos diz mais respeito hoje, começa aí, começa com o caminho de regresso de Ulisses, de volta a casa, de volta a Ítaca. Que é o nome da cidade, o nome do seu reino. Ele tem lá à sua espera Penélope, que é a princesa, porque Ulisses é o rei de Ítaca, é a princesa, desculpa, é a rainha, mas também não me vou estender muito, porque já tivemos uma aula excelente inteira sobre isto. Além de Penélope aguardar Ulisses, está também Telémaco, que é o filho dele. Então, toda a Odisseia acaba por ser a aventura que Ulisses vai tendo, e é curiosa, porque é uma aventura que é narrada por ele próprio, é ele que descreve tudo o que aconteceu. E termina, felizmente, quando ele chega a Ítaca, consegue passar uma prova que eu acabo por reconhecer, e assume o seu lugar justo, o seu trono, e sem entrar em muitos pronórios assim fica. Então, o que é que nos diz mais respeito hoje? É que há algures na sua aventura, há lá uma parte onde Ulisses e os seus marinheiros, os seus companheiros de aventura, eles conseguem como que visitar o submundo. ficam lá e conseguem até conversar com alguns companheiros que já partiram. Falam com a HMN, falam com a Aquiles, falam com uns quantos. E, a certa altura, eles regressam à ilha de Circe. Circe também, já tivemos uma atividade toda sobre ela, portanto, não há que elaborar muito, mas Circe é uma feiticeira, uma deusa feiticeira que conseguia transformar, na prática, quem ela quisesse, em porcos, que é isso que ela fazia. Mas, nesta altura, Circe já gosta muito do Ulisses e dos seus companheiros, e ela vai preveni-los de uma coisa muito importante. E é isso que temos aqui agora. Esta é uma imagem da Circe, vou representá-la, e isto, ao lado esquerdo, é o que ela lhes diz. E eu vou ler. Diz assim. Pois bem, atende agora, e um Deus na mente, meu conselho te imprima. Hás de as sereias, primeiro de parar, cuja harmonia adormente e fascina os que a escutam. Isto é um português, assim, um bocado complicado. Quem se apropincoa, estulto, quem se aproxima, ou seja, desprevenido, esposa e filhos, não regozijará nos doces lares. Não vai voltar a saborear ou a sentir o calor do abraço da mulher e dos filhos no seu lar. Que a vocal melodia o atrai às veigas, onde em cúmulo assentam-se de humanos ossos e podres carnes. Ela previne que existe uma melodia, que elas próprias as sereias cantam, e que vai atrair, e vai fazer com que eles morram ali mesmo, no sítio onde estão. Surde avante, ou seja, tens que avançar surdo, as orelhas aos teus com cera tapes. Tens que tapar as orelhas com cera aos teus companheiros. Ensurdeçam de todo, não vão poder, ou seja, se querem passar, não podem ouvi-las. Ouvi-las podes contanto, que do mastro ao longo estejas de pés e mãos atado. Ao contrário dos seus companheiros, que vão tapar os ouvidos com cera, isto é a recomendação de Circe, tu podes ouvir a canção delas, se e só se estiveres amarrado ao mastro. E se, continua ela, e se absorvido no prazer, ordenares que te soltem, isto é uma suposição, se ordenares que te soltem, então eles, os teus companheiros, que te liguem com mais força. Ou seja, que te prendam ainda mais com mais força ao mastro. Isto é o conselho de Circe, é isso que ela lhe diz. E ele, muito bem, lançam-se à aventura, e quando já estão a caminho, quando já conseguem ver a ilha das sereias, e antes que consigam ouvir o canto das sereias, Ulisses, diz-lhes justamente o que... diz-lhes justamente o conselho que Circe deu. Eu coloco esta imagem aqui primeiro, só para vermos uma coisa. Estas que aqui estão, são as sereias. As sereias, ou sirenas, ou sirenes, são representadas com uma parte do corpo de mulher, e outra parte do corpo de ave. Com asas, muitas vezes, ou com o corpo inteiro de ave. Curiosamente, só mais tardiamente, é que houve uma transformação para as sereias que nós conhecemos, com o corpo de mulher e cauda de peixe. Originalmente, não são assim. Então, o Ulisses, basicamente o que ele faz, é transmitir o melhor possível o conselho de Circe, e os homens, os seus companheiros, obedecem. Colocam todos a ser nos ouvidos, entretanto, amarram-no ao mastro, quando ele se está a aproximar da ilha, quando o barco já se está a aproximar da ilha, o mar fica mais calmo, o vento está a superar, eles baixam as velas, agarram-se aos remos, e começam a remar, e as sereias começam a cantar, mas é curioso o que elas dizem. Vamos ver. Isto é o que elas dizem. Vem cá, Odisseu, muita história, muita história no sentido de grande sabedoria, grande vivência. Vem cá, Odisseu, e Odisseu é outra forma de dizer Ulisses. Ulisses é Odisseu em latim, por isso é que é nos mais familiar, mas Odisseu é o nome desta mesma personagem, e é o nome que se dá a toda a hipopeia. Por isso, vem cá, Odisseu, muita história. Grande glória dos aqueus, aqueus são os gregos. Ancora a tua nau para ouvires a nossa voz. Nunca ninguém passou por aqui em negra nau sem antes ouvir a melífola voz que vem da nossa boca. Mas ele deleita-se e parte com mais saber. Então, nunca ninguém passou aqui sem ouvir-nos, e não é simplesmente ouvir-nos, é a voz causa prazer. Melífola é no sentido de suave como mel, corre como mel, doce. Mas ele deleita-se e parte com mais saber, no sentido, ou seja, elas certa forma prometem prazer e prometem sabedoria. É isto. Continuam. De facto, sabemos tudo o que, na extensa Troia, aguentaram Arigivos, Orgivos e Troianos. Arigivos são os gregos. Ou de Argos, vá. Mas, neste caso, são os gregos. Aguentaram Arigivos e Troianos por obra dos deuses. Sabemos tudo o que corre sobre a terra, nutre muitos. Elas dizem, sabemos tudo. E é isto que elas dizem. Curiosamente, elas não dizem mais nada e não sabemos mais delas. Ou seja, isto que elas dizem era o suficiente para fazer com que ou os homens saltassem bordo a fora em direção a elas ou que virassem o barco e fossem ter a ilha que acabariam, como já vimos, por morrer. Então, isto é a apresentação que eu tenho já temos aqui um bom contexto. Vamos ver o que é que isto nos diz. Porque, obviamente, tudo isto que temos aqui é um símbolo fantástico que acaba por dar um pouco o mote da atividade. É um símbolo da alma na vida. Porque as sereias acabam por ser, de certa forma, um símbolo de tentação enganadora no geral. Mas já lá vamos. Porque vamos aqui ver que temos vários personagens neste mito. O mito é curtíssimo. Este mito é isto que eu vos contei agora. Não há mais do que isto. Mas tem tanto, tanto para explorar que é incrível. Portanto, vamos devagar porque há aqui muita coisa. Para começar, Ulisses e a sua tripulação. O que é que isto simboliza? Ulisses, o barco também, é assim, de certa forma, se formos avaliar ou se formos observar bem, cada um de nós é como se fosse um barco que parte da origem do universo e navega em direção ao seu destino. Um pouco como o barco que parte de Ítaca vai até Troia e de Troia regressa até Ítaca. Estamos num caminho de regresso. E cada um de nós é como este barco que tem um comandante ou um capitão e tem uma tripulação que vai com ele. Ou seja, temos este destino último ao qual temos que chegar. Obviamente que nesta grande aventura que todos percorremos podemos perder-nos, podemos tentar desistir de navegar, andar às voltas, podemos não ter uma direção ou acreditar sequer que não há uma direção, mas inevitavelmente o destino, o nosso destino, cada um dos nossos destinos está lá à nossa espera. A nossa Ítaca continua no mesmo sítio, podemos navegar na sua direção ou não, mas ela continua lá. Importante, nesta aventura não vamos sós. Ou seja, da mesma forma que o Ulisses não navega só, ou vá só no final da aventura que ele vai só, mas no início não, e isso também tem um grande simbolismo, o Ulisses vai com uma tripulação. Vai com vários barcos no início, mas entretanto vão acontecendo uma série de acidentes e pronto, vão morrendo pessoas, vão-se perdendo homens, mas ele não vai só. Ou seja, vai como que acompanhado de, porque a tripulação dele, podemos encará-lo como se fossem as suas virtudes, ou no geral, virtudes e defeitos. Esta é a tripulação do barco e cabe ao comandante comandá-la o melhor possível. de certa forma, a tripulação, se quisermos ver, é como se fosse a personalidade, ou simboliza a personalidade no geral, simboliza o eu inferior, a parte mais densa de nós próprios. E quando falamos de personalidade, estamos aqui a falar não apenas num conceito mais mental ou mais intelectual, quando falamos de personalidade, estamos a falar de, na prática dos veículos de expressão do ser humano que todos conhecemos. Estamos a falar do corpo físico, estamos a falar das emoções, estamos a falar da mente. Esta é a personalidade. E a tripulação que acompanha o Ulisses acaba por ser símbolo disto mesmo. O barco, o barco onde todos eles navegam, pode ser um símbolo do nosso corpo. O corpo que, obviamente, onde se expressa a personalidade. o barco, por si, ele sozinho não encontra destino algum. Um barco é só um barco. Falta sempre alguém ao comando, falta uma vontade. Quem é que é essa vontade? É o Ulisses, naturalmente. O Ulisses é conhecido como um símbolo de inteligência. Um símbolo ou, sim, a vontade que move não apenas o barco, move a tripulação que vai dentro dele. Não só a vontade, o Ulisses, ou não só a inteligência, o Ulisses também pode ser considerado como a consciência, especialmente neste mito. Uma consciência que está a observar tudo o que está a acontecer. Ele relembra que ele está amarrado ao mastro, ele não age sobre o barco, não é ele que segurou os remos, ele observa o que está a acontecer. Portanto, como uma consciência que observa todos os nossos atos. E, desta forma, se a tripulação é como se fosse um eu inferior, a consciência ou o Ulisses nesta chave é um eu superior. É isso que está a governar, ou, neste caso, resulta bem que está a governar este eu inferior. Então, o que é que também é curioso no mito? É que o Ulisses está amarrado ao mastro. O mastro é, por definição, a parte mais elevada de um barco. não só é aquilo que mantém ou é a parte vertical, de verticalidade de um barco, é aquilo que permite também impulsionar pelas águas, quando o vento bate nas velas que estão presas ao mastro, é isso que o impulsiona. O Ulisses amarra-se ao mastro quase para não perder a sua verticalidade no meio desta situação toda. E, esta verticalidade, este, sim, este mastro acaba por ser também a ligação, ou pode ser um símbolo da ligação céu-terra ou céu-águas. Mas aquilo que eleva Ulisses no meio desta aventura. Ulisses também, portanto, não só símbolo da consciência, não só símbolo da vontade, é também, pode ser símbolo da inteligência, porque é a sua inteligência que lhe permite para já inteligência no sentido quase de discernir. Ele percebe que se não fizer, se não se amarrar e se não colocar cera no ouvido dos seus companheiros, todos eles vão morrer. Neste sentido, ele consegue decidir o que é que podem e não podem fazer, o que é que vai resultar e não vai resultar, e ele toma a estratégia correta. Por isso, ele reconhece o perigo, reconhece as próprias limitações, por isso é que ele diz à partida, antes de estar naquela situação toda, se eu pedir-vos que me soltem, vocês prendam-me ainda mais. Ele reconhece as suas limitações, ele sabe que perante a música das xereias, ele próprio vai falhar. Ou seja, o Ulisses quase do passado ajuda o Ulisses do futuro naquela situação terrível onde ele sabe que se vai encontrar. E isso faz com que eles todos consigam ultrapassar esta dificuldade. Então, o que é que é importante? É que o Ulisses usa a arma que ele sabe que é a arma mais forte dele, que é a sua razão, que é o seu intelecto. Obviamente, o Ulisses não pensa eu vou superar isto com força, eu vou lutar contra as sereias. Ele não pensa eu vou usar o meu corpo físico para lutar contra as sereias, eu não vou usar as minhas emoções porque ele sabe à partida elas vão-me trair. Tenho que usar aquilo que eu consigo controlar neste cenário que vai ser o intelecto, vai ser a razão dele. E ele compreende que tem um dever a cumprir. Ele tem que regressar a Ítaca. Logo, para conseguir cumprir o seu dever ele prepara-se e monta todo aquele cenário para conseguir superar. Isto é o simbolismo assim resumido claro e simplificado do Ulisses e da tripulação. As outras personagens as sereias obviamente as sereias ou o canto das sereias é uma grande metáfora para tudo que é tentação. Tentação mas tentação insidiosa tentação que engana que atrai não tem as intenções que parece que aparece que tem à partida nem que dizem que tem. Ou seja, não é simplesmente uma tentação inocente. Então, o que é que é interessante nas sereias? É que elas reconhecem uma carência. Ou seja, eu explico isto. Elas não tentam Ulisses com algo que ele tenha. Elas prometem prazer e prometem sabedoria. se Ulisses fosse um grande sábio as sereias não o tentariam com sabedoria. Ele já tem aquilo. Se Ulisses estivesse em êxtase de prazer elas não o tentariam com prazer. Elas reconhecem o que falta a Ulisses e através da mentira oferecem ou prometem justamente isso. Vem cá, nós temos prazer e temos sabedoria. Portanto, elas conseguem conhecer. Depois, as sereias olhando para aquele texto que eu vos mostrei elas chamam o Ulisses pelo nome. Elas sabem a partir do nome do Ulisses. Aproximam-se dele só por dirigir-se o nome dele. E o que é que é interessante naquela promessa? Elas prometem prazer dizem que qualquer um que vai adorar as palavras delas mas o interessante é que pegando na questão do prazer e pegando na questão da dor como se quisermos contrapor um ao outro é muito difícil fugir ao prazer. Em comparação é mais fácil fugir à dor. Ou seja, se falarmos em desapego é bastante fácil desapegar-nos da dor mas é muito difícil desapegar-nos do prazer. Nesse sentido, se quiséssemos ver o caminho o longo caminho que tens pela frente como se fosse um caminho ladeado por prazer e por dor é fácil compreender que o caminho reto o caminho do nosso dever seria facilmente tendencioso e iria tender para um dos lados. Não chegaríamos onde teríamos de chegar só por causa deste magnetismo que o prazer mais facilmente tem sobre nós. Outra coisa interessante é que as sereias também prometem sabedoria mas muito importante isto é que há uma diferença clara entre sabedoria e conhecimento elas prometem sabedoria o que é que é verdadeira sabedoria? A sabedoria liberta a sabedoria ilumina ilumina o nosso interior cria liberdade interior a sabedoria revela as ferramentas que nós temos para nos construirmos para nos realizarmos e sabedoria dá-nos também armas para conseguirmos lutar contra os nossos defeitos ou seja o conhecimento não é propriamente isto o conhecimento não é necessariamente sabedoria e mais se o conhecimento não for convertido em sabedoria pode aprisionar-nos se o se o meu objetivo de vida fosse decorar o sei lá uma sequência de números o número pi o número pi que é sabido ser infinito e se o teu objetivo de vida for simplesmente decorar decorar números 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 vou ter um longo conhecimento do que é aquele número mas não vou estar mais livre por saber não vou estar mais luminoso por saber aquele número se não conseguir transcender aquele conhecimento se não conseguir convertê-lo em sabedoria logo ter um conhecimento muito vasto não é necessariamente bom é idealmente ter um conhecimento profundo em profundidade algo que nos faça conhecer profundamente a nós próprios e também aos outros algo que nos eleve outra coisa importante mantendo aqui a ideia das sereias é que as sereias são um símbolo por excelência de ilusão e se recorremos um pouco à sabedoria oriental quando falamos em maia falamos num mundo da ilusão um mundo inteiro de ilusão e o que é que é este mundo que estamos aqui a falar é por exemplo todo o mundo que nós conhecemos através dos sentidos os sentidos por definição são uma uma forma muito limitada de conhecermos em totalidade o nosso mundo porque só conseguem ver um bocadinho e só conseguem ver em comparação nós só compreendemos o que é o que é alto se o comparamos com o que é baixo só comparamos o que é quente se comparamos o que é frio não conseguimos compreender a essência das coisas pegando apenas da informação que nos chega dos sentidos não é suficiente e depois a informação que nos chega nos sentidos é interpretada pela razão que acaba por ser outro funil que limita ainda mais o nosso entendimento por isso não quando pensamos que tudo o que é o nosso mundo em totalidade é aquilo que nos chega com base nos sentidos aquilo que nós compreendemos isto é estarmos a viver na ilusão os sentidos também funcionam muito ou seja são muito eficazes para nos crer que existe uma separação que as coisas estão todas absolutamente separadas e se conseguimos ver a essência das coisas em vez da aparência a essência é sempre sempre una ou seja a ilusão neste caso é crer que eu estou separado do meu irmão o meu irmão está separado da vizinha a vizinha está separada das árvores as árvores são separadas do céu isto é a grande ilusão e as sereias ou a canção das sereias acaba por ser um grande símbolo disto por isso crer que tudo tudo o que existe é o que pensamos que existe pensamos ou seja com a informação dos sentidos é cair na ilusão é saltar o bordo a fora e ir a nado até até às sereias neste sentido e já para terminar como é que nos defendemos das sereias porque isto sim isto é importante porque nós estamos a ler isto ah sim sereias coisa mitológica é engraçado não estamos a falar coisas muito sérias porque o nosso mundo tem sereias eu diria muito mais terríveis do que as que o Ulisses teve que enfrentar só para darmos aqui uns nomes as redes sociais a televisão ou seja tudo na verdade não há nada de intrinsecamente mau em redes sociais ou em televisão há a forma como eles são usados quando falamos em marketing por exemplo existe uma ciência extremamente complexa por trás do marketing na prática existem pessoas que trabalham a vida inteira para não só compreendem como funcionam como funcionamos como a nossa cabeça funciona sabem como se aproximar de nós sabem exatamente as teclas certas para carregar e e têm um inteiro mecanismo para fazer com que nós façamos o que eles querem acaba por ser isso normalmente é comprar coisas normalmente não é tão terrível como as sereias que nos querem comer ainda assim é acaba por ser um grande problema porque tudo o que nos dito de outra forma se nós não controlamos aquilo ao qual estamos expostos e o Ulisses claramente controlou tapou aquela gente toda com cera nos ouvidos e ele amarrou-se se não controlamos é fácil outros vão controlar se nós não não temos não temos controle sobre aquilo que pensamos que vemos que lemos outros vão ter rápido porque são muito mais eficazes e muito mais hábeis do que nós a fazer isto então qual é que é a solução no fundo temos de ter discernimento discernimento é a capacidade de separar o real do ilusório como eu disse a essência da aparência então quando falamos em discernimento é conseguir perceber que a canção das sereias não é real aquilo que está a ser prometido não é verdade e claro estamos a falar de marketing estamos a falar de televisão de tudo o resto temos de compreender que é é uma forma de nos levar a fazer algo no caso das sereias é saltar a bordo a fora no caso do nosso mundo é ultimamente comprar algo ou partilhar opinião de outra pessoa que não a nossa não fomos nós que analisámos não teve origem no nosso raciocínio outra forma de nos defendermos das sereias é obviamente conhecermos a nós próprios a velha máxima que acaba ser muitas vezes a solução para quase tudo se nos conhecemos a nós próprios conhecemos a nossa parte mais elevada no símbolo do lixo o mastro é a nossa parte mais elevada aquilo que nos mantém retos e conhecemos a nós próprios permite-nos encontrar esta parte mais elevada e fixar-me-nos nela sabemos o que temos de sabemos onde nos localizar no nosso barco e sabemos como sobreviver estas estas tentações estas dificuldades através da nossa parte mais elevada depois necessariamente temos de comandar a nossa personalidade ou a nossa sim a nossa personalidade todos os veículos toda a nossa tripulação do nosso barco e temos de comandá-la para que ela nos ajude e para que para que a possamos conduzir na direção certa nós é que a conduzimos a nossa personalidade na direção certa o que a personalidade quer neste caso o que o que iria a tripulação seria despinhar-se ou não é ir ter com as sereias seria um grande problema para toda a gente ela não sabe o que é melhor para o todo não não reconhece um dever não reconhece ou dificilmente reconhece um dever dificilmente reconhece um caminho a seguir e por fim necessariamente temos que reconhecer que existe uma direção certa existe um um destino um sim um destino todos temos de chegar existe um dever a cumprir e se nós não cumprimos o nosso dever se andarmos à deriva perdidos não obviamente não chegamos lá não conseguimos cumprir o nosso o nosso objetivo não conseguimos quase dar aquela mensagem que só nós podemos dar ao mundo aquela aquela nota musical aquela aquele pequeno poema que cada um de nós tem para oferecer se não estamos atentos se a nossa energia é roubada por todas as sereias que que existem se vamos ainda para mais atrás delas não chegamos ao nosso destino que como estávamos a ver é aquele destino último de união que todos procuramos o que estávamos a ver